O que é isso aqui, meu? Tô o pau quebrando! Ai, eu tô morrendo! Ai! Bom dia! Ah, vai te lascar, você vai me matar também! Pelo, embora! Sai, sai, sai da frente! Sai da frente! Ai, socorro! Sai, 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 sai! Sai daqui, ui! Sai! Eu que não vou ficar aqui mesmo! Na boca, vai te atrapalhar! E eu tô falecendo! Eu não aguento mais! Eu desisto! Meu co... Tá coxando? Ai, eu te acoçando! Tu parou marronado aqui! Eu tô prontinho pra escola, lá vamos nós mais um dia, ui! E morreu! Cara, você sabe qual é meu poder? De desaparecer! Minha nossa! Sabe isso, pô! Nunca vi um gato pelado se cagando? Vamos brincar, humana! Vamos brincar, humana! Vamos brincar! Uai, 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 ui! Nossa, que tecnologinho incrível! E o outro abraço! Puta merda! A bolinha caiu, mano! Que que tá pra pegar? Toma aí, duro! Não dá pra pegar não, mano! Não vai dar pra pegar não! Não vai? E agora? Ela vai ficar lá embaixo! Não vou pegar não! E agora? O que que a gente vai fazer? Tá toa aí de novo! Se a gente perder a bolinha, mandaria pra pegar! Não sei o cachorro acórdico! Tem cachorro submarino! Vai pegar! Eu não vou! Eu tô pulando! Sai! 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 Toma! E morreu! Sai! Sai! Toma, cabecinha de Pompeu! Toma, cabeçuda! Ah! Interessante! Ui! Muito interessante! O que é isso? Ah! Uai! O que aconteceu? E aí, gata? Tô na preguiça! Por favor! Dá uma ajuda aí! Adeus, rato, pra ele poder matar! Poxa, mano! Eu tô feio! Epa! Será que a câmera tá gravando? Oxe! Que que é isso aqui? Não! Eu vou embora! Relaxa! Uuuu! Uuai! Deixa eu me cagar aqui! Ih! Você já percebeu que tu é feio? Não! Sinto eu! Tirar o dedo de mim! Um pouquinho a isso! Toma um tapa pra prender! Oxe! Que bundinha gostosa! Se eu estou rica! Não vai pegar uma grana não! Droga amarelo! Toma um tapa! E essa du... Tá dizendo que eu sou bagunça? Vem que cê vê! Eu bato no cês tudo! E é o que eu bato mesmo! É o que eu bato mor punto! Que SOLO!